Olá, segundo ano, vamos lá começar mais um momento de muitas descobertas, então a gente hoje, né, vai começar aí nossa aula de matemática e ciências da natureza com o tema, né, é pagando a conta e os rótulos dos produtos que consumimos, então vamos lá, segundo ano, a gente vai começar a falar aí um pouquinho, né, Então, para início, vamos ver aí o que Joana comprou, ela foi ao supermercado e veja o que Joana comprou, então vamos ver quais são esses produtos, olha lá, o ar chocolatado, né, sabonete, sabão em pó, a caixa aí de bumbuns, né, de chocolate, refrigerante, salgadinho, Salsicha, ali é o bombril, né, alã de aço, sorvete, que boa, e o iogurte, então, essa, né, foram aí as compras de Joana, foi o que ela comprou quando foi ao supermercado, tá bom? Agora, vamos aproveitar, né, para fazer a classificação desses produtos quanto a sua utilização, então vamos separar aqui uma tabela, como é que a gente vai separar para esses produtos, ó, em produtos de limpeza, produtos de higiene pessoal ou alimentos, tá? Então, a gente vai começar pelos produtos de limpeza, tá? Se a gente procurar aqui, ó, a gente tem quais produtos de limpeza, o que é que a gente pode colocar aqui nessa tabela que é produto de limpeza? Temos ali, né, o sabão em pó, temos o bombril, né, e a água sanitária, tá? Esses aí são os produtos de limpeza que Joana comprou, então, são utilizados ali para limpar, né, o ambiente, fazer ali a higiene do ambiente, a higiene da roupa, tá? E de higiene pessoal, o que foi que Joana comprou? O que é que ela comprou ali que é de higiene pessoal? O sabonete, que é utilizado ali, né, para fazer a higiene do nosso corpo, então, tem essa diferença, tá? Segundo ano, limpeza, né, produto de limpeza e produto de higiene pessoal, produto de higiene pessoal compramos para fazer a higiene do nosso corpo, Então, é o caso do sabonete, é o caso do shampoo, do desodorante, tá? Usamos ali para fazer a limpeza, né, a higiene corporal, a higiene do nosso corpo. Produtos de limpeza, né, água sanitária, o sabão, o detergente, né, de lavar os pratos, nós utilizamos aí para fazer a limpeza do ambiente, a limpeza da roupa, certo? Tá, e de alimentos, o que foi que ela comprou ali de alimentos? Vamos ver? Então, temos o achocolatado, né, que é esse achocolatado aí em pó que a gente coloca no leite. Temos mais o quê? O chocolate ali, né? Olha lá, a caixa de chocolate, o refrigerante, o salgadinho, a salsicha, o sorvete e o iogurte, tá? Então, são esses aí os alimentos, né, que Joana comprou no supermercado, tá? Sem contar aí, né, que nós também já colocamos o que ela comprou ali de higiene pessoal e de limpeza, certo? Vamos lá agora, dar continuidade aqui. Agora, observem, segundo ambos, os valores aí, né, dos produtos que ela comprou lá no supermercado, tá? Então, o achocolatado, ó, ela comprou por 12 reais, o sabonete ela comprou por 2, o sabão em pó, ela comprou por 10, o chocolate ela comprou por 7, o refrigerante também, ó, ela comprou por 7, o salgadinho ela comprou por 3, a salsicha por 12, o bombril por 2, o sorvete por 16, a água sanitária por 1,50 e o iogurte aí por 9 reais, tá? Então, esses são os produtos que Joana, os valores dos produtos que Joana comprou, tá? Então, vamos lá. Quanto será que Joana pagou, segundo ano, comprando aí o sabão em pó e o salgadinho? Então, a gente agora vai ver quanto foi que Joana gastou comprando aí alguns produtos, tá? Agora, a gente quer saber quanto custa aí junto o sabão em pó e o salgadinho. Pra isso, a gente vai usar ali, olha lá, o nosso dinheirinho, tá? Pra fazer a composição dos nossos valores, utilizando aí as nossas cédulas e moedas, certo? Então, a gente tem ali o sabão em pó que custa 10 reais, né? Então, a gente tem ali os 10 reais, que é o valor do nosso sabão em pó. Como vocês já sabem, o nosso sistema monetário, ele tem, né, algumas cédulas e algumas moedas, mas ele não tem cédulas e moedas para todos os valores. Lembra que a Pró já falou sobre isso aqui? Então, por exemplo, 60 reais. Nós não temos uma nota de 60 reais, como nós temos, por exemplo, de 10. Mas a gente consegue fazer a composição, tá? Até chegar em 60, ou seja, a gente pega ali, né, notas, em alguns casos pode ser do mesmo valor, em outros casos notas de valores diferentes, e a gente junta ali 60 reais. 10 reais, por exemplo, é uma das notas que nós temos aí no nosso sistema monetário. De qualquer forma, a gente também pode colocar ali 10 reais de outras maneiras, fazer outras composições. Eu posso trocar aí essa nota, ó, por duas notas de 5. Eu posso colocar, né, 5 notas de 2 reais. Eu posso colocar 4 notas de 2 reais e colocar 2 moedas de 1 real, tá? E eu também chego ali nos 10 reais, certo? Eu posso colocar uma nota de 5, duas notas de 2 e uma moeda de 1 real. Também vamos chegar nos 10 reais. Então, existem diversas maneiras de a gente formar ali o valor de 10 reais, como os outros valores também, tá? A gente pode formar de diversas maneiras. Ou a gente pode realmente usar a nota de 10 reais, já que nós temos essa nota no nosso sistema monetário. Então, essa nota de 10 reais está representando, segundo o ano, justamente o valor, né, do sabão em pó. Falta agora a gente colocar o valor do salgadinho. Quanto custa o salgadinho? E aí, quanto é que custa o salgadinho? Vamos procurar na tabela, olha lá. Ó, salgadinho, 3 reais. E aí, segundo o ano, temos uma nota de 3 reais para a gente colocar ali, representando esse salgadinho? Será que temos, segundo o ano? Essa nota aí de 3 reais? Não temos. Como é que a gente pode fazer essa composição, Pro? 3 reais. Eu posso colocar, olha lá, uma nota de 2 reais e uma moeda de 1 real. Essa é uma das maneiras. Eu poderia colocar ali, né, também, 3 moedas de 1 real, tá? Eu poderia colocar 2 moedas de 1 real e 2 de 50 centavos. Então, existem várias formas aí também da gente formar esses valores, tá? Mas quando eu junto, Pro, tudo isso aí, quanto é que ela gastou? Agora que eu já separei, né? O dinheirinho do sabão e o dinheirinho do salgadinho. Quanto é que dá isso aí? Tudo junto, Pro, o sabão em pó e o salgadinho. Vamos ver? Olha lá. 10 mais 2, ó. 12 mais 1 real, 13. Então, olha lá. Ela gastou, ó, 13 reais, né? Quando comprou o salgadinho e o sabão em pó, tá bom? E no caso ali do chocolate e do achocolatado juntos, tá? Então, aquele... O achocolatado, que é aquele chocolate que a gente chama, né, em pó, né? Que a gente coloca ali no leite, dissolve. Geralmente tem criança que adora tomar, né, achocolatado ali com leite de manhã para ir para a escola, tá? Então, quanto é que custa ele e o chocolate, né, da caixa, os bumbuns ali? Quanto é que custa a Pro? Quanto é que ela pagou ali quando ela juntou o dinheiro, né, do achocolatado e o dinheiro do chocolate? Vamos ver? Então, o achocolatado, ó, custou quanto? Doze reais. Como eu não tenho uma cédula de doze reais, eu vou colocar, ó, uma cédula de dez e uma cédula de dois, tá? Que representa aí os doze reais do achocolatado. E o chocolate, sete reais, que eu também não tenho uma cédula de sete. Compus ali, utilizando, ó, uma nota de cinco e uma nota de dois, tá? Lembrando mais uma vez que essas não são as únicas formas da gente compor ali o doze e o sete, tá bom, segundo ano? E quando eu junto o pró, quanto é que vai dar? Vamos ver? A gente junta, ó, o dez, né? Olha lá, mais cinco, quinze, mais dois, dezessete, mais dois, dezenove reais. Tá bom? Então, bora lá, segundo ano, a gente agora vai ver quanto é que dá ali o valor, ó, do sorvete, né? Se eu comprar o sorvete com uma nota de vinte reais, será que sobra troco? De quanto? Então, aqui, ó, já vai ser diferente, tá? O sorvete, vamos procurar, ele custa, ó, dezesseis reais, tá? Mas eu vou pagar com uma nota de vinte. E aí, pró, sobra troco. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Olha lá. A pró colocou aqui, ó, o dezesseis, que é o valor do sorvete, completou aqui de um em um até chegar em vinte. Tá? Então, bora contar, ó, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, ó. Chegamos em vinte. Quantas vezes o número um apareceu ali, segundo ano? Ó, um, dois, três, quatro. Então, vai sobrar aí um troco, ó, de quatro reais. Que a gente compôs ali usando duas notas de dois. Poderíamos fazer outras composições ali do quatro reais, tá? Bom, mas, falando aqui, deixa pra eu voltar, falando aqui, né, das compras de Joana, a gente viu que Joana, né, comprou aí alguns produtos. Então, ela comprou, falando dos alimentos, tá? Achocolatado, chocolate, salgadinho, sorvete, iogurte, salsicha. E aí, segundo ano, Joana, né, comprou vários alimentos ali, né, que não são alimentos naturais e que a gente deve consumir com cuidado, tá? É proibido a gente tomar sorvete? Não é proibido. É proibido a gente comer salsicha, a não ser que você tenha algum problema de saúde e o médico proíba, mas se não, não é proibido. E por que, pró, que a gente fala tanto aí dessa questão, né, de comer mais fruta, comer mais verdura, evitar aí esses alimentos industrializados, porque, segundo ano, na sua composição, os alimentos industrializados, ele vai ter ali alguns ingredientes que podem nos fazer mal. se a gente come demais, tá? Então, aqui, até retrata, você é o que você come. Então, o nosso corpo, tá? Ele, é, reflete, principalmente, aquilo que a gente come. E aqui, a gente não tá só falando da aparência do corpo, a gente tá falando da saúde do nosso corpo, porque ter uma alimentação mais saudável, não é só você ter, né, é a gente ter um corpo que é mais magro ou que não é magro, é a gente prevenir doenças, a gente tem que ter cuidado, né, com as doenças, olha lá. Então, Joana, observem, quando a gente fala aí dos alimentos de Joana, ela comprou, olha lá, achocolatado, chocolate, refrigerante, salgadinho, salsicha, sorvete, iogurte, né, o iogurte que a gente até coloca na nossa dieta, mas tem alguns alimentos, principalmente esses que nós chamamos aí de processados, como é o caso da salsicha, que a gente precisa ter um pouquinho mais de cuidado no consumo. Então, por exemplo, a Pró come cachorro quente. Eu adoro cachorro quente, mas eu não como cachorro quente todo dia. Por que, Pró? Porque eu sei que a salsicha do cachorro quente é um produto industrializado, que muitas vezes tem muito sal, tem muita gordura, que pode me fazer mal, tá? Então, e como é que esses alimentos podem fazer mal, Pró? Olha lá, por que que os alimentos, né, industrializados, eles precisam ser consumidos com moderação? Porque eles podem, né, em excesso, causar algumas doenças. Então, a Pró trouxe até aqui alguns exemplos, né, o chocolate, a batata frita, o refrigerante. Então, o consumo em excesso pode causar, né, algumas doenças, como o colesterol elevado. Pró, quando, o que é que faz que o colesterol fique elevado? é a ingestão, né, muito grande, desordenada de gordura. Então, é, alguns, esses alimentos industrializados, né, muitas vezes ele tem muita gordura na sua composição, tá? E aí, pode trazer problemas de saúde, como colesterol elevado. Olha lá, diabetes. Ô Pró, o que é diabetes? é uma doença aí que é causada pela ingestão desordenada do açúcar. E muitas vezes, segundo o ano, o açúcar, ele pode estar em produtos que a gente nem sabe. Então, por exemplo, quem sabia que, por exemplo, a pessoa que tem diabetes, muitas vezes, não pode comer o pão, não pode comer macarrão, não pode comer biscoito, tá? Isso aí é o médico, né, e o nutricionista que vão dizer o que é que ela precisa retirar da dieta, mas eu conheço pessoas, né, que têm diabetes que não podem comer pão, macarrão, biscoito, tá? Então, muitas vezes, o açúcar, a gente acha que só está no doce e não está. A gente encontra aí açúcar em outros alimentos que muitas vezes a gente nem acha, né, que está fazendo mal, que ele está ali e ele pode causar aí a diabetes. Além disso, olha lá, a hipertensão. O próprio é que a hipertensão é a popular, né, como nós costumamos chamar, é pressão alta, tá? Então, a hipertensão é como é a popular, né, nós chamamos de uma maneira popular a pressão alta. A hipertensão, segundo o ano, ela é causada principalmente, né, pela ingestão, a quantidade aí de sal. Então, o sal, né, o consumo de sal aí de maneira desordenada pode causar hipertensão, que é perigosíssima aí. Todas essas doenças, né, são perigosas e a hipertensão também é perigosa, tá? E olha lá, a obesidade. E a obesidade, segundo o ano, pode causar também outras doenças, até mesmo, né, dificuldade para respirar também, ou outras condições, né, como dificuldade para respirar, dificuldade para se locomover, tá? Então, os alimentos, né, industrializados, eles podem sim ser consumidos, a não ser, é claro, como a Pró falou, que você tem algum problema de saúde, que o médico tenha proibido, tá? Mas se não, se você é uma criança que já costuma comer, não é que você é proibido de comer, mas a gente tem que ter cuidado com a quantidade e a gente precisa entender o que é que a gente está comendo ali. Chocolate, por exemplo, é uma delícia, mas tem muita gordura e tem muito açúcar, tá? Então, a gente tem que ter cuidado com o consumo de chocolate, porque, Pró, a gordura presente ali, consumida em excesso, pode causar ali uma elevação no colesterol e o diabetes, né? Também por conta do açúcar. E aí você pode falar, mas Pró, mas eu não corro risco, não, porque eu sou criança. Olha lá o que essa matéria fala, né? Médico alerta sobre riscos da obesidade infantil. Ministério da Saúde estima que cerca de 13% das crianças brasileiras, entre 5 a 9 anos, olha lá, tá dentro da faixa de idade do segundo ano, né? Sofrem de obesidade. Essa matéria que saiu no G1, ela é uma matéria que não é, ela é nova, né? Ela é do ano passado e ela vem falando, né? Dessa questão do aumento da obesidade, principalmente nesse período da pandemia, certo? Observem que aqui a gente tem 2020, que foi o ano que começou a pandemia, que a gente precisou, né? Não estar presente na escola, né? E, enfim. Então, segundo ano, todas essas doenças também, né? Infelizmente, também podem aparecer nas crianças, né? É por isso que nós, né? Sempre fazemos o alerta na escola. Lembram que a PRO sempre fala para vocês, né? sobre a questão da alimentação saudável, alimentação rica em frutas, em legumes, né? Em verduras, beber bastante água. E essa matéria fala, né? Que o aumento, essa questão do aumento da quantidade de crianças que apresentaram obesidade infantil, se deu principalmente porque como as crianças estavam, né? Assistindo aula em casa, muitas não estavam se exercitando também. O exercício também é um grande aliado no controle dessas doenças, tá? Tanto para quem já está com essas doenças, né? Os médicos geralmente recomendam para fazer atividade física para melhorar ali, né? As condições de vida como para prevenção. Então, na escola, por exemplo, as crianças têm o costume ali de brincar, né? De pega-pega, joga futebol. E em casa, muitas crianças não estavam fazendo nenhum tipo de exercício. E aí o médico aqui vai até falando, né? Que é importante a gente fazer algumas brincadeiras em casa porque a gente sabe que tem crianças também, que tem comorbidade que realmente não tem como, né? Estar ali presente na escola porque fazem parte do grupo de risco, mas pode montar um circuito de brincadeira em casa onde a criança se exercite em casa, tá? Além disso, um outro fator, né? Que também contribui aí é a questão da gente estar comprando comida, principalmente o que a gente chama de fast food, que são os lanches rápidos, então aumentou muito, né? A gente, depois da pandemia, a gente vê vários entregadores, né? De alimentos aí na rua e nem sempre as comidas que nós pedimos ali são comidas saudáveis, tá? Quando é que a gente pega ali pra pedir uma salada, pra pedir uma fruta? Geralmente a gente vai pedir os alimentos, né? Que a gente tem ali o maior risco de desenvolver alguma coisa, a gente vai pedir pizza, a gente pede hambúrguer, tá? Então a gente, são os cuidados que a gente tem que ter. Então, não tô dizendo aqui que a gente não pode comer, eu mesma como hambúrguer, eu peço pizza, mas eu não como todo dia, tá? eu não deixo de comer, almoçar, né? Com feijão, arroz, salada, pra comer merenda, a não ser que seja uma situação de emergência, não tô em casa, vou fazer um lanche, tá bom? Então, são essas questões que a gente precisa estar alerta. E quando a gente fala, segundo ano, sobre alimentação, tem uma outra questão que a gente muitas vezes a gente fala pouco, mas que são questões que a gente precisa também, né? Falar porque de repente vocês podem encontrar, se vocês não tiverem alergia ou intolerância a algum alimento, vocês podem conhecer algum coleguinha que tenha. Eu mesmo já tive, ó, uma aluna que tinha alergia a chocolate, tá? Então, quando saía o lanche na escola, o achocolatado misturado ali com leite, ela não podia tomar porque ela era alérgica a chocolate. Eu tive um outro aluno que era alérgico a banana, tá? Eu tive um outro aluno que tinha uma intolerância ao leite, né? A lactose. Então, segundo ano, são algumas condições, né? De algumas pessoas que têm alguns alimentos que elas não podem comer. A pró, por exemplo, eu sou uma pessoa que tem uma intolerância alimentar, eu tenho intolerância à lactose. Então, tudo que tem leite, eu evito comer ou se eu for comer, eu como muito pouco, muito pouquinho, tá? Lembram que a pró fez uma aula aqui que a pró fez uns brigadeiros? Eu comi aquele pedacinho pra experimentar pra vocês, mas eu evito comer, tá? Por quê, pró? Porque a gente tem até ali uma diferença entre a alergia e a intolerância. A alergia, né? Quem tem alergia geralmente tem os sintomas externos, como, por exemplo, a pele pode ficar avermelhada, coçando. Quem é que já foi picado por uma muriçoca e a pele no lugar ficou vermelha, coçando, subiu um carocinho? Então, a alergia alimentar ela pode se manifestar dessa maneira, tá? Em alguns casos mais graves, a pessoa pode até sentir dificuldade pra respirar. É por isso que se um coleguinha disser que não pode comer, muitas vezes a gente tá ali, levou um lanche, a minha mãe fez um bolo, mas muitas vezes o coleguinha tem alergia a alguma coisa que tem ali no bolo. E às vezes o coleguinha você quer oferecer, né? Na boa vontade, poxa, fulano não aceitou o bolo, não é porque ele não quis, é porque muitas vezes ele não pode comer. Já a intolerância já traz outros sintomas aí que são desagradáveis também, né? Como diarreia, dores na barriga, tá? Então, são alguns problemas, né? Que alguns alimentos também podem trazer. E aí, nesses casos, essas pessoas precisam aí ser acompanhadas por um médico pra indicar aí a melhor dieta. Tá bom, segundo ano? E aí, gostaram da aula de hoje? Conseguiram, né? Aprender tudo direitinho? Ou ficou alguma dúvida? Se ficou alguma dúvida, segundo ano, vocês já sabem. Corre lá no YouTube, no canal da Seduc, procura a playlist do segundo ano e assiste essa aula novamente. Todas as aulas, desde o início do ano letivo até hoje, estão todas lá pra vocês assistirem sempre que sentirem aí necessidade, tá? Ou você também pode tirar essas dúvidas na escola com o seu professor, tá bom? Beijo, segundo ano, até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.